Olá pessoal, hoje a chance de um bate-papo com o Thiago Zarpelon, líder de bovinos da Nutron Cargill. Privilégio recebê-lo e poder trocar ideias e aprender junto com vocês. São quatro perguntas. Primeira pergunta, Thiago, apresenta para a turma, conta um pouco da sua trajetória. Primeiramente, obrigado professor, é um prazer fazer um bate-papo aqui contigo e no canal. Eu ganhei de uma família de produtor rural lá do Paraná, fiz zotecnia em Londrina, na UEL, fiz mestrado lá também. Em 2008, comecei minha carreira profissional na Nutron, até então Nutron, e hoje a Cargill adquiriu a Nutron. Estou aqui até hoje, fui coordenador, passei pela gerência regional do Sudeste e hoje estou responsável pelo negócio aqui no Brasil. Vira que é gente boa, né? Opa, essa primeira aí já quase que precisa terminar o programa agora. Segunda pergunta para você. Mercado para carne bovina brasileira. Você está animado ou não? Professor, acho que não tem como, não tem quem vive a pecuária que não está animado. A gente, a pecuária vem há bastante tempo aí passando, não digamos por dificuldade, mas com uma rentabilidade não tão atrativa e a gente vê nos últimos dois anos aí a atividade remunerando. Eu acho que boa parte tem a questão cambial, mas as exportações estão muito fortes, todo esse contexto de China, de peste suína africana, que impulsionou as exportações. Mas também eu sou muito confiante no mercado interno, professor. Eu vejo o brasileiro cada vez comendo mais carne, carne de qualidade. Quando eu falo comendo mais carne, é carne de qualidade que vem de encontro com o que o nosso pecuarista vem buscando, aplicando tecnologia e produzindo um boi cada vez mais jovem, de melhor qualidade. Então eu sou muito animado com o mercado da pecuária bovina. Que legal, né Tiago? Também quem está ouvindo viu a revolução que a pecuária passou nesses últimos anos com o advento China. Os chineses experimentaram o bife, gostaram de bife, para a nossa sorte, está indo morro acima e esse movimento também vai acontecer na Ásia. E o Brasil tem condições de trazer cada vez mais dinheiro para cá. Eu estou completamente de acordo com a tua resposta e eu queria aproveitar agora, você comentou alguns aspectos que você gostou de ver. Tiago, os últimos 20 anos da pecuária, pontos de orgulho que você tem, que é assim, pô, que bacana ter visto isso. O que você gostaria de contar para quem está nos ouvindo, de acompanhar esse período da nossa cadeia produtiva e da atividade de pecuária? Legal. Eu tenho, a gente veio de uma experiência forte no confinamento, né? E há 20 anos atrás, quem é pecuarista e lida com o confinamento vai entender o que eu estou falando. A gente fazia vagão forrageiro sanduíche, misturando silage com ração, enfim, era uma atividade bastante, digamos, amadora. E nesses últimos 20 anos a gente vê que teve um acréscimo de tecnologia, né? Hoje a gente vê automação, vê vagão com balança, enfim, a tecnologia está dentro do confinamento e inovação é um negócio que está presente. E agora com a pecuária remunerando melhor o pecuarista, eu acredito que inovação vai ser fundamental para o negócio. E o outro ponto é a parte das pastagens, né? O Brasil é um país tropical, a gente consegue produzir uma rouba barata no pasto, a gente sabe que essa produção de pasto é sazonal, mas adubação de pastagem, rotação de pastagem, eu acho que esse é o caminho. A gente conseguir casar os dois sistemas aí de uma pecuária intensiva a pasto, terminação em confinamento, eu acho que esse é o pulo do gato. Impressionante, né? 20 anos que talvez representaram 80 aí, né? Se você for olhar tudo que os nossos pecuaristas conseguiram implantar de inovação e hoje a pecuária ajudando a agricultura, né? Porque quando a gente fala que o Brasil tem que expandir 15, 20 milhões de hectares de grãos nos próximos 10 anos de forma sustentável, quando a gente fala nacional e internacionalmente que essa expansão pode ser em área de pastagem, tem hoje 160, 170 milhões de hectares, as pessoas ficam mais tranquilas. Por que que dá para expandir na área da pastagem? Porque a pecuária está fazendo cada vez mais, usando menos recursos e com isso ela fica sustentável. Quarta e última pergunta para você, Tiago. Ela é uma pergunta de futuro, né? Você, na terceira pergunta, na resposta sua, permitiu, já falou um pouquinho de margem. Você hoje investiria na pecuária ou não investiria na pecuária? Como eu sei que a sua resposta já é sim, essa pergunta você não precisa responder. Mas aonde você investiria? Agora que o pecuarista consegue ter um pouco de oxigênio, depois de um período aonde investiu muito com pouco retorno, onde investir? O que você faria agora? Professor, eu vejo que tem três pontos aí. Você falou da agricultura, né? A agricultura deu um salto gigantesco de tecnologia nos últimos anos. E a produtividade, não que ela tenha limite, mas ela vai chegando próximo de um teto aí. E quando a gente olha para a pecuária de corte no Brasil, a gente vê um céu aberto, né? Então a gente tem muita oportunidade de crescimento na pecuária. E basicamente duas coisas a gente tem que pensar, né? O primeiro ponto é sustentabilidade, cada vez produzir mais de maneira correta, respeitando o meio ambiente. Eu acho que a gente no Brasil hoje tem muitos, mas muitos cases de sucesso, né? Muita gente fazendo coisa boa, fazendo uma pecuária sustentável. E por último, eu acho que é o pilar que a gente gosta de trabalhar e eu acho que o que faz sentido são as pessoas, né? Eu acho que pessoas em primeiro lugar, seja no campo ou na cidade, a gente tem que respeitar e tem que capacitar o pessoal que está no campo. Se fosse para investir em alguma coisa, seriam nas pessoas que estão lá no fronte, no dia a dia, trabalhando e produzindo cada vez mais. Essa resposta dele me deixou sem pontos para complementar, né? Eu acho que foi bem completa. Vamos investir na pecuária. Sempre aquela ideia que eu trabalho e quem acompanha sabe, ficar melhor antes de ficar maior. Cuidado com aonde você vai canalizar os investimentos. E tocar adiante. Eu tenho muita confiança dos bilhões de dólares nos próximos 10, 20 anos que a cadeia produtiva integrada da carne bovina vai trazer para o Brasil, interiorizando o desenvolvimento, criando oportunidades para as pessoas. Então, vocês tiveram o privilégio hoje de aprender junto comigo aqui com o Tiago. Tiago, eu agradeço você pela participação e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Professor, muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Valeu. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.